Pessoal da Real Vídeo, estamos aqui na linda festa da família Ducatira, onde a gente teve uma maravilhosa missa, celebrando amizade, a fé, através das bênçãos de Santos Reis, a Missa Caipira. E, Edu, agora onde a gente, você recebe já de prática, tudo as questões dos violeiros, berranteiros, né? Isso, agora já cantamos, fizemos uma parte religiosa e agora daqui pra frente, agora, é os amigos nossos que vêm pra poder cantar umas modas e cada um mostra um pouquinho do seu trabalho. Aqui tem grandes nomes de dupla sertaneja antiga, né? Cacique Pajé, Carreiro Pardinho Filho, essa turma sempre tá com a gente. E hoje aqui a gente tem a honra de estar, do grupo meu de folia de reis e tocando cantando a moda pra nós, o Dinael, que o Dinael é filho do seu Flauzino Finado, né? Que foi contra-mestre do seu Lazo Tavares, que era lá de Santa Fé do Sul, uma pessoa que carregou muito catira, folia de reis. E o parceiro dele, que é o Zé Claudino, que é irmão de hoje, da dupla, né? Cacique Pajé, né? Ele é irmão. Então, e ele estando aqui em São Paulo, nós nos encontramos onde tem folia de reis, catira, nós estamos juntos. É aquele estrago. E qual que é a emoção, assim, de participar de uma linda festa igual essa, organizada pela família do Catira? Olha, isso aqui eu participo desde criança, né? Porque eu sou filho de folião de reis, né? Meu pai era contra-mestre e eu segurei essa bandeira. Depois que ele faleceu em 2001, eu passei a cantar de contra-mestre. E a gente, eu canto aqui, canto em Três Fronteiras, né, Du? Que é uma linda festa também, quero mandar um ouro oeste. Lá é festa também, é enorme a festa, igual a Dudu aqui. Então a gente acompanha desde criança, é de família de folião. E o maior prazer, né, ter o Du como irmão, ele fala que a gente é o pai deles, né? Porque é um pouco mais velho, a gente vem acertando a molecada aí, a gente vai ir na praça aí. Agora com a folia de reis e o Catira, né, Du? E o Zé Claudino aí. Toda a nossa cultura reúne os amigos, reúne a irmandade, enfim, de um único ideal, né? Manter a nossa linda tradição cultural, né? Isso é muito bom, viu, rapaz? Nós, graças a Deus, nós somos de família de catireiro e de folia de reis. Lá do Paraná nós já viemos desde criança já com esse dom, né? Então hoje nós cantamos aqui, tem a dupla junto com o Du do Catira aí, né? E nós andamos por aí tudo fazendo esse barulho, né? Que é muito importante e eu gosto muito de ver esse camarada aí com os filhos dele, porque tem criancinha com sete anos já dançando catireiro e no meio da folia de reis. Isso aí é muito bonito e muito bacana, né? Hoje que a gente se vê muito pouco isso aí, né? Hoje pra você ver isso aí é somente as pessoas que vêm lá da roça, né? Então é muito bom isso aí, é muito... É uma coisa que a gente agradece a Deus a todo momento. Muito obrigado.